Fala família, Luiz do Clonaria! E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma coisa que é muito simples e que vocês vêm pedindo já faz um tempinho. Como ensinar o meu cachorro a trazer a bolinha na minha mão depois que eu arremesso pra ele. Isso é muito simples e é uma questão assim, uma dicasinha básica que eu vou passar pra vocês e vocês vão ter um êxito muito grande. Antes disso eu só peço pra que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário, se inscrevam aqui no canal. Acione o sininho de notificações, me sigam no Instagram e também deem uma observada nos nossos podcasts pelo Spotify. Não fiquem de fora, tem muito conteúdo legal por lá também, tá? Então pessoal, a dica é muito simples. Quando você for brincar de jogar um objeto pro seu cachorro, seja uma bolinha, um arremessador, um frisbee, um ursinho, qualquer coisa que seja, nunca brinque com apenas um objeto, sempre utilize dois. Depois, você vai perceber que a mecânica da brincadeira vai fluir muito melhor quando você recebe um e já joga o outro. O cachorro vai entender isso também muito fácil. Ele saca a ideia que ele tem que trazer um objeto pra que daí sim você jogue o segundo objeto. E dessa forma, ele já vai pegar um pensando em trazer o outro e aquilo vai virar um looping na cabecinha dele e ele vai curtir muito mais a brincadeira. Depois, quando você quiser trabalhar com um objeto só, ele também vai entender que ele vai ter que trazer na sua mão pra que você possa arremessar novamente. E isso acaba sendo a melhor brincadeira em tempos de quarentena, né? Que a gente tá passando por esse surto aqui agora. Então é um baita exercício pra você poder fazer na sua sala, na garagem da sua casa ou do seu prédio, no corredor e por aí vai. Você joga um, recebe o outro e começa uma brincadeira sem fim e vai gastar energia física e mental do seu cachorrinho. E vamos começar a brincadeira então com a nevada, né? Muito bem. Vai lá pegar. Então a gente começa dentro de casa mesmo. Muito simples. Quando ela traz uma, eu pego e troco pela outra. Muito bem. Isso aí. Vem aqui. E a gente dá uma continuidade na brincadeira. Soltou uma, ganha a outra. E por aí vai. Vai lá pegar. Muito bem. Aí. Lá vai a outra. Isso. Certo? Então, pessoal, não perde tempo. Põe essa dica na prática e vocês vão ver que isso vai fluir muito bem. Tá bom? Pessoal, já pedi. Vou pedir de novo. Não esquece de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Comentar lá na aba de comentários. Seguir no Instagram. Seguir aqui no YouTube também. Racionar os seus notificações. E claro, nosso super Spotify. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Vamos lá.